O Tom Holland fez uma coisa inacreditável. Ele simplesmente pegou o segundo trailer de Homem-Heroece e Volta para Casa e reagiu junto com seus amigos e postou, né? O que que tá acontecendo? E hoje eu tô aqui pra reagir pra vocês e também, né, revelar pra vocês se ele disse alguma coisa, eles podem ter revelado alguma coisa do trailer neste react deles. Tom, ô gente, hoje é react do react, olha que coisa maluca. Então bora pro vídeo. Bem-vindos, amores. Meu nome é Thiago Rock, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Sem enrolação, né? Vamos logo direto pro react, porque, mano, é uma coisa louca de se ver, né? Mano, eu nunca imaginei o Tom Holland reagir no próprio trailer, né? Vamos lá. O que é, galera? Estamos lá no trailer. Eu vou ficar nervoso, né? Oh! 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 Get it! Oh! Oh, do it, my God! Oh! 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 We got that! With the stunts! Woo! Oh! Nah, that's hard. Oh! 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 Oh, my goodness! Merai, se volta para casa amanhã. Caramba, jogadores, olha que vídeo maluco. Vou dizer pra vocês, eu achei meio curioso, né? A ideia deles colocarem eles para reagir esse trailer. Eu acho que foi o mesmo caso, só que com o Deadpool foi diferente, né? Foi, entre aspas, o mesmo caso com o Deadpool, que eles colocaram o Deadpool pra reagir o trailer de outro filme que ele tava fazendo, que era o Free Guy. E eu vou dizer pra vocês, esse filme do Free Guy era uma coisa meio nada a ver. E o Deadpool simplesmente já tava dentro do CM do lado do... do lado do Korg. E eles reagiram esse trailer juntos. E o Deadpool nem é do CM, né? Mas dessa vez com o Homem-Aranha é um pouquinho diferente, porque o Homem-Aranha já tá no CM, já tá todos os outros personagens dentro do CM. Se bem que esse vídeo deles reagindo nesse trailer, na verdade, não é nem eles atuando, né? Na verdade, são eles mesmos na vida real. Só que é uma coisa de curioso que tem, né? Porque, mano, por que eles ficaram tão emocionados, né? Tipo, obviamente, deve ser uma outra visão que você tem, né? Pô, expectativa alta, né? Sobre o trailer, sobre o filme. Muita gente diz que os atores não assistem os próprios filmes, né? Porque eles acham estranho e tal. Mas com o Tom Hodge é diferente, né? Inclusive com esses três foram diferentes. Esses três assistiram o trailer do filme. Então, quer dizer, eles gostam de ver realmente eles atuando como os personagens. Principalmente o Tom Hodge. Desde criança ele gostava do Homem-Aranha, né? E hoje ele atua como um personagem. Outra coisa que esse vídeo também revelou foi de que o trailer sairia hoje, dia 16 de novembro. Até porque esse vídeo saiu ontem, né? Se saiu ontem e o vídeo está escrito Homem-Aranha, seu alto para casa amanhã, quer dizer que é hoje, dia 16. Então, olha que coisa maluca. O trailer pode realmente sair hoje, só que tem um porém. Como o filme foi produzido lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, não foi só nos Estados Unidos, foi no mundo inteiro, né? Mas o foco do filme se passa em Nova York. Nova York é nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o horário de lá é diferente do Brasil. Então, se eles fossem postar o trailer mundialmente no mesmo horário, seria impossível, né? Até porque do outro lado do mundo tem Japão aí, né? Então, fica meio complicado da gente poder querer lançar tudo na mesma hora. Tipo, se aqui é meia-noite, nos Estados Unidos pode ser tipo umas 4 da tarde, 5 da tarde. Eu não sei muito bem como é que funciona o fuso horário. Mas esse é o nome, né? As pessoas chamam isso de fuso horário. Fuso horário daqui do Brasil é completamente diferente lá nos Estados Unidos. Por isso que da última vez o trailer saiu pra gente meia-noite. E hoje, eu vou deixar avisado vocês de que vamos ficar acordados até meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã. Vou nem dormir. Mas eu vou esperar o trailer, gente, e eu vou postar um vídeo reagindo esse trailer aqui com vocês. Se esse vídeo é original, o que claramente, né? A Sony postou esse vídeo dos três reagindo no trailer. Então, quer dizer que esse trailer pode realmente sair hoje. E de que eu vou... Mano, vai sair um vídeo hoje da minha reação e da reação do meu irmão, nós dois juntos, assistindo esse trailer de uma reação sem volta para casa. Jogadores, esse foi o vídeo de hoje. Cara, o que você gostou? Mano, você gostou desse vídeo? Comenta aí embaixo também. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo que a Sony tá mentindo pra gente? Vocês acham que pode ser outra data que o trailer vai sair? Bom, eu acho complicado, tá? Tem muita gente me botando fé de que o trailer vai sair hoje. Inclusive, hoje mesmo nós vamos ver se aquele trailer vazado anteriormente que nós vimos vai ser realmente o trailer que vamos ver agora, dia 16. Mano, eu tô muito ansioso pra ver esse trailer. Se você também tá, deixa o like no vídeo. Deixa o like, fortalecendo o nosso canal. Também se inscreva para o nosso jogador. Venha pra nossa família. Todo mundo é muito bem-vindo para se tornar jogador. E também ativa o sino pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que o Instagram do canal está aqui, ó, na minha frente. Só entrar aqui, Nerd Bros. Oficial. Seguir a gente lá. Nós postamos várias coisas interessantes. Eu sei que vocês vão gostar pra caramba. Esse foi o vídeo, né, gente? Obrigado demais pela companhia de vocês até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, jogadores! E a gente se vê no próximo vídeo.